Fizemos uma pequena votação entre os participantes que estavam ali participando. Aí Pedro Célio saiu, foi eleito para isso, caso não fosse premiado. Então aí nós enviamos, nós fazíamos perguntas, né? Cada pergunta que nós tínhamos para ser respondido, nós perguntávamos para as pessoas mais velhas, como que foi, aí eles iam falando e nós íamos ver conforme o que eles falavam, e nós parávamos e comentávamos entre nós para ver como que poderia ser respondida a pergunta. E é isso que nós respondemos tudo. E pedia também foto, fita, alguma coisa que tivesse para enviar, mas nós não enviamos nada desses negócios de foto, fica nada, só foi as perguntas respondidas mesmo. vocês colocaram aqui no livro a iniciativa de vocês, só que não tinha foto, assim, porque é isso que eu conhecia bastante, né? As fotos para eles verem como é que é. Então a questão é um pouco agora ir incrementando um pouco melhor esse processo. Você quer falar um pouco também, Pedro Célio, como é que foi esse início ali, como é que vocês se... Bom, na verdade é igual a Satornei falou, né? Isso aí ela foi participando do Passarol da Criança, né, Satornei? E aí ela lá, eles informaram ela desses projetos que tinha, né? Que cada comunidade indígena poderia fazer, e se por acaso fosse premiado, né, aí teria que ir para a Vila para pegar o prêmio, que era de 15 mil reais. E aí ela chegou aqui, fez uma reunião com a comunidade, né, toda, inclusive eu também estava junto, eu participei. E aí a gente sentou e respondeu algumas questões que tinha, né? E aí a gente respondeu de acordo com essas questões. Só que aí, igual ela falou, não tinha foto nenhuma, só enviamos as questões e respondemos. Foi isso, foi de caixeta ali, né? Um pouquinho de caixeta, né? Então agora, pelo que eu estou vendo, né, a questão seria novamente enviar, né? Porque é questão de incrementar um pouco esse projeto. Agora é uma nova edição, antes era Ângelo Cretan, agora é a edição Chicão Chupuru, que é um outro índio, né, que também foi morto. Então tem uma história, talvez até o Giba pudesse contar um pouco da história do Chicão Chupuru. Revinar, Revinar. Mas é interessante a gente ir. Talvez a gente vai socializando um pouco, a gente sabe. O Chicão, ele foi uma liderança e a gente, a partir da cultura do Chupuru de Ororubá, que é o povo dele, a gente pode dizer que ele ainda não foi mais é, né? Uma das lideranças fortes lá do povo Chupuru de Ororubá, ali da região de Pesqueira, no estado de Pernambuco. Que é um povo que o processo de luta, justamente pela recuperação da terra, né, pela afirmação da sua identidade. E nessa luta, né, o Chicão, achei muito interessante o testemunho da dona Zinilda, que é a esposa dele, que ele foi uma pessoa que venceu, inclusive, o alcoolismo, né? Ela dizia que ele tinha um problema sério com o alcoolismo e foi, mas um pouco a luta do povo dele fez ele deixar, né? E ele foi se fortalecendo justamente na luta do povo Chupuru para recuperar o seu território tradicional, que estava invadido também por fazendeiros. Então, nesse processo, ele foi uma das lideranças que, eu não me recordo agora em qual ano, mas que chegou a falar com o Papa, né? Nós temos o Marçal, que conversou com o Papa no décimo dos 80, depois o Chupuru também, o Chicão também chegou a conversar com o Papa, ainda João Paulo, e ele foi morto numa emboscada, né? O pessoal, os fazendeiros, contrataram esses pistoleiros que atuam na região, que eram emboscados e o assassinaram. E o que foi muito interessante é que os Chupuru de Urubá, eles têm dentro da religiosidade dele os encantados, né? Que são os espíritos que ajudam, que regem a comunidade, né? E o Marquinhos, que é o filho dele, que assumiu a liderança, era muito novo. O Marquinhos, acho que tinha, parece que era 18, 19 anos, uma coisa assim, e era uma responsabilidade muito grande, porque ele passaria a assumir, então, a liderança da comunidade, né? E ele, a partir da, 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 mesmo da indicação dos encantados, né? Ele descobriu que, de fato, ele teria que assumir que seria ele mesmo, né? uma responsabilidade muito grande. E aí ele assumiu, hoje ele é o Marquinhos Chupuru, é o cacique do Chupuru, lá na região. Eles recuperaram grande parte do território dele, deles, já num processo. Eles têm uma organização muito bonita, hoje, lá dentro da área. É uma comunidade bem grande mesmo. Todos os anos eles fazem uma assembleia, né? A liderança do cacique Chupuru ficou, assim, muito forte, não só para o Chupuru, mas para outras etnias também. A dona Zenilda é uma liderança também dentro do povo. O Chupuru tem ido para fora, fortalecido outras comunidades. Aqui no Mato Brússio, eles fizeram um intercâmbio com os Minki, lá da região de Bras Norte, né? Então foram os Minki participar uma vez lá dessa assembleia que todos os anos eles fazem lá, na região deles, na terra, né? São várias aldeias dentro da terra. Então, o Chicão é essa liderança, assim, forte que ficou para os povos indígenas como alguém que foi assassinado, mas na defesa do seu povo, na defesa do seu território, né? E a comunidade do Chupuru também é esse exemplo de que a luta, ela é dura, mas ela é possível de se alcançar uma vitória, né? Então, acredito que é um nome bem lembrado, né? Dentro desse processo de premiar as culturas, porque é de fato alguém que morreu, mas na defesa justamente da cultura, na defesa do seu povo, daquilo que era muito importante para eles, também, num primeiro passo, que era o território, que foi recuperado ali do Chupuru de Uruguai. Então, acredito que, sim, minhas, mais gerais, né? Para a gente ir conhecendo também um pouco do que foi a vida e do que é a vida do Chicão para os povos indígenas. O terceiro é essa declaração de que vocês cedem os direitos autorais àquilo que vocês estão escrevendo para eles, das fotos e tudo mais. Então, como fazer a inscrição da iniciativa? A inscrição dos prêmios será feita obrigatoriamente pelo correio até o dia 7 de janeiro. Se amanhã à tarde estiver pronto, a gente já pode levar e estar em caminho, não precisa esperar até o dia 7, né? E vale a data do carimbo do correio, né? Para se inscrever, o proponente deverá enviar os três documentos obrigatórios e também os materiais complementares, que é esse CD com fotos, esses materiais com fotos, que é para ajudar a divulgar o prêmio, né? Depois, o proponente deverá responder obrigatoriamente todas as perguntas do formulário de inscrição. Então, não pode deixar umas perguntas lá, não sei, eu não quero responder. Responder todas, né? Era possível também responder oralmente, assim, alguém gravar e você... Mas eu acho que isso dá mais trabalho do que escrever. e tudo mais para uma comunidade que talvez não... Que não sabe escrever, é possível isso também. Mas, assim, quando tem aqui pessoas que escrevem, eu acho que vai ficar mais fácil por escrito, né? Então, pode ser escrito a caneta, né? Não a lápis, porque a lápis pode apagar e criar problema. Então, o que vocês vão escrever e enviar para lá tem que ser a caneta, né? depois pode também digitar isso e mandar por internet, mas tem que ir por por caneta igual, né? Então, assim, se você tivesse, na vez passada, deixado uma cópia para você, agora seria mais fácil, porque daí a gente já ia naquelas respostas que você enviou, porque agora nós não temos, né, aquilo. Então, agora, assim, nós vamos fazer um jeito, talvez, se ficar pronto até amanhã à tarde, a gente até pode digitar para ter uma cópia daquilo que vocês inscreveram, porque isso depois dá para usar de novo, se não passar, né? Só para facilitar, né? Esse documento de apoio da comunidade é só dizer, assim, né? Nós da comunidade... O que nós sempre ocupava para comer, outras plantas que serviam para fazer qualquer coisa, fazer artesanato, ali nós perderam que ia tabuca, muita pina, quina, remédio, mangá, que tinha, acabou, tudo isso, né? Fazendeiro foi cortando tudo? Fazendeiro limpou com tudo, né? Ainda o tempo tinha, mas ainda não usaram, que largaram para trás, aí começaram a limpar para plantar sódio, aí tirou tudo, acabou com... A árvore aqui não existe, acabou com a nossa abelha que tirava, mel, a caça, que tinha bastante aqui, não tem, acabou. E essa região aqui também tinha piqui, né? Que foi cortada, o fazendeiro cortou há pouco tempo. Quando foi que ele cortou esse piquizal que tinha? Faz uns 10 anos? Não, não faz não, ele está com uns 3 anos. 3 anos, é pouco tempo, então, que ele cortou tudo aí. E vai exprimindo vocês aqui na beira da estrada, né? foi começando esse piquizal, e até agora está do mesmo jeito que a gente comecei a dizer que sempre já está, é... Deixar nós só nós, é só aqui nesse pedacinho. Não tem jeito de a gente trabalhar roça, andar mais para fora, não só ficar aqui dentro desse pedacinho, vem de encurralado, encurral sem porteira, não pode sair por fora. É isso aí. que o meu pai contou, está contando, o que aconteceu. Quando em ver nós, nós, chegou a morar sem esse fazendeiro, está aqui. Então nós tinha mais como a gente usar as frutas que tem no mato, que é o nosso alimento, as abelhas que ele falou também, é... as taquara que tinha no mato ali para nós trabalhar o... as nossas peneiras, as coisas, fazer a casa. Também foi acabando que ele desmatou tudo e foi acabando tudo e não foi comunicando sem poder até trabalhar nossas casas. As palhas que tinha para fazer as casas também, que é as palhas que atura mais tempo para a nossa casa. Então aí, para nós foi ficando cada vez mais difícil, né? Aí ele também já foi fazendo cerca que é ao redor da nossa... das nossas casas e impedindo a nós passar a cerca por lá de lá, até pescar, caçar, nós já foi impedido e todas as coisas foi dificultando cada vez mais. aí o barro que sempre os nossos pais usavam para fazer as panelas, para fazer a comida para nós, fazer um pote para colocar água. Tudo isso também já foi... já foi ficando difícil, né? Agora nós temos que pegar lá escondido para poder nós fazer para nós ter em nossa casa. Nós não temos mesmo como comprar um filtro, então nós temos que usar os potes e para nós também é muito mais importante fazer os potes e usar água do pote, para guardar, fazer panela para cozinhar, fazer prato para nós comer. então tudo isso para nós agora faz falta. Isso que nós usávamos desde nós crianças que nossos pais faziam. E aí foi ficando tudo difícil. Florencio, como é que é essa história do barro ali do outro lado? Você falou, mas tem uma cerca que impede você de chegar? tem uma cerca que ali já é outra área também, outro fazendeiro que já mora ali. E essa cerca está ali e o barro está lá do outro lado. Então aí a gente não pode ir lá porque se o fazendeiro descobrir ele já pode até mandar alguém lá ficar cuidar nessa parte para a gente não pegar nada. E aí a gente tem que dar um jeito uma hora sem descuidar e ir lá e pegar e vir embora para trabalhar fazer. E antigamente vocês pegavam direto lá o barro, né? Antigamente era qualquer hora que pensasse e pegar o barro para trabalhar podia ir. Era qualquer hora. A senhora ali sabe da casa desse barro ali. Ele sabe, conhece essa parte antigamente todo mundo vinha ali. Até da Bolívia vinha pegar o barro ali para levar. Quando é que eles botaram a cerca ali? Vocês lembram? Faz muitos anos? Já está com... Bom, só que eu lembro 10 anos, mas antes disso já tinha mais cerca ali, Tinha, sim. 10 anos que eles retocaram a cerca fizeram outra nova. Já tinha antes também. Então, é isso que foi acontecendo. E a vazenda é ruim deles. Inclusive, nós plantamos 200 covas de banano e agora nós foi limpar ele foi impedir mandou parar que não era para mexer mais ali nesse lugar e a nossa plantação fica lá e assim pode aproveitar. Então, é uma coisa triste, né? Para nós. São bananeiras que vocês plantaram lá. É, nós que plantou e está lá e está ficando bonito e nós passa lá ver bonito da dó. Então, nós e a nossa família precisar do sustento de alimentos essas coisas e nós fica como que nós não sabemos fazer nada. Nós não trabalhamos e aí as nossas crianças vai sofrendo junto com nós também. As coisas difíceis. Então, tudo isso dificulta nós. Tem a história para o Padre eu fui lá em Cuiabá esse ano em setembro. Então, eu e meus pais fomos caça-pique aqui.